A Fundação Oswaldo Cruz recebeu autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para produzir vacinas 100% nacional contra a Covid-19. O IFA, Insumo Farmacêutico Ativo, será fabricado pela própria Fiocruz e com isso todas as etapas de produção do imunizante vão ocorrer aqui no Brasil. Segundo a Fiocruz, a previsão é de que as primeiras doses do imunizante sejam entregues ao Ministério da Saúde já em fevereiro. Antes da decisão, a Anvisa avaliou estudos comparativos e comprovou que o insumo nacional mantém a eficácia da vacina importada. O imunizante AstraZeneca Fiocruz está autorizado no Brasil desde 17 de janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de março do ano passado.